E aí, meninas! Vai lá do mundo! Eu tive que fazer esse grito, gente. É que eu tô sozinha aqui hoje. Gente, mais um Diário da Reforma. Começando aqui, Diário da Reforma 2. Se você não viu o primeiro, não tem problema. Ah, tem sim, né, gente? Porque lá vocês vão ver... É no programa do Silvio Santos, meu primeiro eventinho de blogueira. Isso por causa da Reforma, tá? Não, mas vocês vão ver desde o início, né. Desmontando, montando, né, tem aquelas coisas todas. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Tô com uma cicatriz aqui, tá? Eu me machuquei, gente. Eu bati minha cabeça no elevador, aí tô com essa cicatriz aqui. Tá, mas nada que me impeça também de gravar nada pra vocês, não. Que eu gravo pra vocês mesmos, machucada. Vamos começar, então, logo, esse Diário da Reforma? Vamos mostrar o que vocês querem ver? Então vamos. Gente, essa é a cor da sala. Essa é a cor que vai ficar. Acho que eles só deram também uma de mão, ó. Porque ainda tem coisas aqui, né? Então só deram só uma de mão. E aí, ó, pra vocês verem, ó, a diferença de cor, que estão vendo? A diferença de tonalidade. Eu sempre gosto de mostrar pra vocês que é uma coisa quase imperceptível, né? Mas dá pra perceber sim, tá, gente? Gente, então é esse o tomzinho de... É cinza? Eu esqueci... Eu sempre esqueço o nome das cores, Acrópole. Ele ficou até bem escuro. Eu ainda ia pegar um tom mais escuro que esse, que era um tom mais escuro do Acrópole. Mas eu pensei, ai, acho que vai ficar muito escuro. E aí, gente, agora tá essa cor aqui. E eu já tô achando também um pouco escura. Mas tá dentro da minha padronagem cis, entendeu? Tá dentro da minha padronagem cis. Só que, gente, no projeto, pelo que eu lembro, era metade dessa parede só. Não era tudo não, tá? Acho que fizeram errado. Vão ter que vir com uma demão aí de... Se eu não vir, né, com essa demão, sabe? Se eu não vir. Olha, gente, o corredor. Que coisa mais linda! Gente, eu amei esse tom de verde, esse verde escuro. Nossa, olha só como eu fico no verde escuro. Combina? Caramba, gente, ficou a coisa mais linda. Imagina quando chegar uma iluminação trai, entendeu, aqui? Nossa, eu amei demais. Amei demais, amei demais, amei demais, gente. Olha, é um verde muito lindo, muito lindo, muito lindo. Aqui já no cenário, gente, a gente tá com essa proposta. A gente tá com essa proposta. Na verdade, a gente precisa esperar o gesso secar. Vamos ver se o gesso já secou? Eu quero ver se o gesso já secou. Ah, e parece que tá seco, assim. Parece que tá seco, porque aqui vai o ar-condicionado, né? Vou mostrar aqui, ó. Já tá ali o negócio do ar-condicionado já. Pra ir pra vocês, aqui estão as tomadas novas, porque aqui vai vir a penteadeira. Eu não mostrei isso pra vocês no projeto, porque é uma surpresa. Mas aqui vem a penteadeira. E a penteadeira é em L, é em formato de L, a penteadeira. Só pra vocês terem essa noção. E aqui vai ficar os bozerris também. E vai ficar... Eita, Fórmula 1, tá seco! E aqui, gente, vai vir a minha cama, tá? Que eu quero um quartinho no meu cantinho. E aí vai vir a minha cama. E depois vai ter umas iluminações e tutupom. Mas a princípio, o que tem é isso aqui, tá, gente? Olha como suja, gente. Olha como suja, né? E aqui é carpete, né? Ainda bem que eles protegeram tudo. Pessoal da Toque Final, ó, a razão do sempre aqui em casa. Aqui, olha, gente. Pessoal da Toque Final também pintou com esse... É um outro tipo de azul, mas pra mim é verde. Mas é um tipo de azul. Comenta aí, gente, o que vocês enxergam? Azul ou verde? Eu enxergo verde, né? E é isso, gente. Tá aqui, ó. Tudo bem cis. Eu gosto desse tom de verde. Nunca fui fã, mas eu gosto, entendeu? E aqui já tá já com a nova cor. Que como eu falei pra vocês, eu gostava muito da cor antiga. A Karin, que é a Karin que tá fazendo esse projeto, né? A Karin e o Nelson. Eles pegaram uma cor bem semelhante. Porém, essa daqui é mais clean girl, entendeu? Eu acho que ela puxa um pouco mais pro frio. Vou mostrar pra vocês no Zoom do 4K, que vale mais que mil palavras, né? Eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Ela puxa um pouquinho mais pro frio, pro cinza, né? Pra estética, né, gente? É isso. Aqui no banheiro, como eu já tinha falado pra vocês, né? Eles iam consertar as coisas do banheiro, né? Como a duchinha, que eu falei que era, tipo, importante. Tem uma ducha, tanto que, ó, tem uma duchinha nova aqui. Então eles consertaram tudo isso pra mim. Né? A descarga. Vamos ver se a descarga melhorou, se eles já consertaram. Olha! Nossa, outra coisa, né, gente? Quem lembra do primeiro diário da reforma, hein? Como vazou tudo. Aí também consertaram o chuveiro. Mas, nossa, gente, esse chuveiro tá dando um problema. Depois eu conto pra vocês. Ai, não vou contar, não, que eu já contei já no vídeo anterior da reforma, né? Eu já falei pra vocês. Vocês já estão cientes já, né? Que provavelmente vai ter que quebrar essas partes aqui de gesso. Por conta da iluminação, que ela é muito antiga, que esse apartamento é antigo. Sabe? Os antigos ingleses, eles invadiram as terras aqui e tomaram tudo. Então, gente, por conta desses ingleses, aí criaram uma nova geração de blogueiras. Porque eles queriam procriar dentro dessa casa, gente. Uma história bem empolgante e emocionante. Ah, tá. Nossa, gente, eu já ia já causar aqui. Porque eu pensei que eles tivessem tampado o meu caminho de Ratanabá. Ah, que quando eu for embora, eu vou vir por aqui. Ainda não tamparam, não, que eu vou pra Ratanabá daqui a pouco. Tá, gente? Então, assim, por enquanto, né? Porque o Diário da Reforma são vários dias, né? Por enquanto é isso aqui, ó. Olha essa vibe da sala, gente. Eu tô amando. Quando vier a iluminação, vocês vão ficar de cara. De cara, né? Quando chegar as coisas aqui. E só que eu tô achando que aquela parede ali está errada, tá? Eu acho que era pra vir até a metade. Enfim, gente. Por enquanto é isso. Ai, gente, também chegou minhas cadeiras Gamers, da The X Racer. Tô doida pra abrir com vocês, gente. Eu tô doida. Doida, doida, doida. Mas, né, aqui em casa ainda não tá pronto. Mas foram logo duas. Tá, mais um parceiro aqui do canal, The X Racer. Muito obrigada pelo mimo, gente. Olha, vai ficar lindo o meu cenário, gente. Vai ficar coisa mais linda. Gente, não repara na bagunça, não. Mas vocês sabem como é obra, né? Obra é assim, gente. Não tem jeito. Bom, gente, eu só tenho a agradecer o pessoal da KW8 Arquitetura. Porque eles estão cuidando, gente, aqui da reforma aqui de casa. Né? Do planejamento do projeto. Né? Então, só tenho a agradecer eles. Eu vou deixar aqui o arroba deles passando. Pra todo mundo seguir eles, tá, gente? Que o projeto é deles. E também, gente, pessoal da Top Final. Gente, que eles são os amores comigo. Estão cuidando de cada... De cada coisinha aqui em casa, sabe, gente? Desde a privada, gente. Que tá vindo fita da iluminação aqui em casa também, gente. Que deu problema. Então, assim, eles foram os amores comigo também. Vou deixar o arroba deles aqui pra vocês seguirem eles. E aí, o que você tá achando? Parece que vocês estão... Tá vindo, né? A cabeceira, gente. Agora tô montando lá na sala o... Minha penteadeira, né? Aqui. Hoje é terça? Até sexta. Você acha que até sexta tá pronto? Não tem. Ele disse que... E aí, acho que consegue terminar até... Quem falou? O quarto. Ah, o Marcelino? Uhum. É porque a parede é colada com o banheiro, né? Do quarto. Fica atrás. E aí tem encarnação. Ah, tá. Tem que tomar cuidado. É, tem que tomar esse cuidado. O corredor, gente, já tá tudo do jeito que eu sempre quis. Porque na Europa era assim. Tipo, todo pintado, sabe? Desde a parede... Do teto. Gente, tá mais ou menos pronta aqui. Não vou mostrar mais muita coisa do cenário, não, né? Mas essa seria a minha bancada, minha penteadeira mesmo. Ó. Gente, já pintaram já como que vai ficar. Ó. Eu falei pra vocês que era a metade eu lembrava. Aí já pintaram já aqui. Gente, tá tudo muito lindo. Eu tô emocionada. Muito emocionada como tá ficando. Eu exatamente não sei realmente se vocês conseguem ver diferença nas coisas, né? No que a gente mostra pra vocês. Porque pra mim é super importante, né? E essa diferença, tu não acha? Não acha? Não viu diferença? Não. Então tá, né, gente? Enfim, vamos dar continuidade no vlog, né, gente? Ó, transição, hein, Mari? Gente, e o arrependimento de ter deixado minhas coisas aqui. Eu deixei pouquíssimas coisas, mas o que eu deixei... Olha a cor. Ó, o dedo que eu passei, sabe? Nossa, vai dar um trabalho pra limpar isso. Não era pra eu ter deixado, né, algumas coisinhas aí. Eu vou querer jogar fora. Vocês sabem o que tudo, eu jogo no lixo. Ó. Minha Luí! Minha Luí, gente! A minha Luí tá aqui. A minha Luí. Nossa senhora. É muito cuidado, né? É muito amor. É muito amor pra uma pessoa só, né? Tem uma Luí. Não vou demorar a foto com o Brechão. Gente, vim aqui conversar com vocês, que eu já tô deitadinha pra dormir já, né? Nossa, gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz quando eu vi hoje o Marceneiro colocando a penteadeira, né? É, na verdade, uma bancada de make, né? Não é mais uma penteadeira, né? Até porque eu cresci, né, gente? Não sou mais aquela menininha que vocês conheceram no YouTube, né? Eu já tô grande já. Então, uma bancada. E quando eu vi ele colocando, eu fiquei tão empolgada. Aí eu fui e voltei, ó. E aí, quando eu vi, gente, a bancada pronta. Gente, eu fiquei muito emocionada. Só quem já fez reforma em casa, né? Decoração e tudo bom. Sabe como é que é isso? Eu sei que a maioria de vocês, eu acho que 80% aqui, nunca fizeram reforma. Nunca se mudaram. Não sabe o que é isso. Mas eu que sei, gente. Eu fiquei muito emocionada. Eu não queria sair de lá. Eu sentei. Eu sentei ali. Fiquei. Tipo, ai, eu quero gravar. Eu quero me maquiar, sabe? Eu queria muito ficar ali. E assim, gente. Eu tô muito, 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 muito feliz. Eu só tenho a agradecer a vocês, gente. Por tudo que tá acontecendo na minha vida. Né, gente? Do meu apartamento dos sonhos. Literalmente, gente. Tá ficando a coisa mais linda. Nossa, muito obrigada, Karim, também. Karim e Nelson, né? Por terem feito o projeto. E pela paciência também, sabe? Eu sei que, às vezes, eu passo um pouco do ponto, né? Eu mudo, remudo, sabe? Mas o que importa... É que nada importa. O que importa é ficar pronto. Ai, gente. Eu tô muito felizinha. Eu tô muito contente, sabe? Muito obrigada também, gente. Que sauda toque final. Que não tô nem... Parece que até que eu tô encerrando, né? O vlog. Nossa, agora que eu paro pra pensar. Mas é que eu tenho que agradecer muito a eles também, gente. Que tão lá. Já tão há semanas já, né? Fazendo lá o negócio. Sabe acontecer. E é muito importante, assim, pra mim. Todas essas parcerias, né, gente? Porque eu sou blogueira. Então, a gente que é blogueira, a gente acaba vivendo muito de parcerias. E parcerias, amizades, assim. É sempre bom fazer. E eu agradeço muito. Um beijo pra vocês. E agora, gente. Quando eu voltar lá, né? É porque, assim, já tem... Já chegou já a mesa do estúdio, barra de escritório. Também chegou o colchão também. Ai, não me deixou de ficar pronto, gente. Tô tão aconchegante. Ela tem o meu jeitinho de ser, sabe? Enfim, momentos. Ai, ai, gente. É isso. Tá? Agora já... Eu queria me dar vontade de chorar na hora, gente. Doida pra voltar pra casa, sabe? Mas, enfim, é isso. Talvez, talvez, eu entre na casa antes de terminar a decoração em si, sabe? Só terminar essa coisa aqui, é mais esse serviço mais pesado, né? Mais chatinho também, de quebradeira, sujeira, poeira, né? Mas eu devo entrar antes de terminar a gente decorar a casa, sabe, gente? Mas o cenário vai estar pronto. A casa vocês não vão ver, né? Mas o cenário vocês vão ver. Gente, encontrei a Jade aqui na pontuaia. Ai, ela tá aqui comentando... Pode falar? A pessoa tá falando? Não, tá comentando que recebeu um maior hate, né? Que sofreu, ameaça e tudo. Gente, a senhora é meu telefone, a senhora é da minha família, dos meus amigos. Pessoal lá, para, sai da competição. Gente, rapidinho, deixa eu falar só uma coisa. Eu tô aqui, eu encontrei ela, tá? Eu não sou amiga dela não, hein? Ela é assim, né? Eu tô aqui no canal, que eu levava um leite. Eu não sou amiga não. Não, gente, se ela tá sofrendo um hate, tá nesse nível, nesse ponto. Deixando aqui bem claro pra vocês, tá? Que, Eric, doeu? Doeu? Não, não, eu só tô passando, então. Não tá aqui, botox. Um tchanorão, Natália. Um quê? Um botoxzinho, né? Gente, vocês são tão jovens e estão passando botox já. Ai, gente, é assim, ó. Você pode ver se eu achei que a gente tem 7, mas o stress é de 55. Então a gente pesquisa, né? Depois da corrida, então, amor... Ih, falando mal do programa, nossa. Não, eu amo corrida. Que isso? O problema é o hate, né? Nossa, o programa te fez mal, né? Não me fez, eu falei, para de causar! Eu, ei! Falando que o programa fez mal aqui, gente, nossa. Gente, eu tava até o cara falando mal do disco, sabe? Eu tava aqui gravando, ó, no meu celular escondido. Eu tava falando mal com vocês. Cadê o neném? Cadê o nenenzinho? Tá gostando da casinha, neném? Ei, neném! Deu? Ei! Alô? É no corredor. Vai, neném! Teodoro! Oh! Oh, neném! Que lindo! Ah, não! Teodoro, não vai fazer xixi, não! Pera aí! Ai, marcou o território ele! É sacanagem, Teodoro! Xixi, não! Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Teodoro? Teodoro! Nem aí pra mim, como sempre. É que... É sucesso aqui! É seu coitinho! É, meu neném! É seu coitinho! É seu coitinho! Porra! Ah! Gente, terminei a casa. Ficou assim! Brincadeira! Olha só, gente. A sala, como vocês podem ver, está assim, de moment. Tá, tá desse jeito. Acho que eles vão dar mais uma de mão, né? A sala, como vocês podem ver, está assim, de moment. A zona, tenho certeza. E aqui, amanhã, o rapaz vem pra consertar esse aqui, que ficou menor, tá, gente? Que eu briguei com ele, e ele vem. Já pintaram já as paredes, vai ficar dessa cor mesmo, tá? As paredinhas. O corredor, gente, está a coisa mais linda. Está a coisa mais linda do mundo. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olhem só como está o corredor. Ai, eu amei demais essa cor, gente. Dramática, né? Pelo que eu adoro fazer drama. Esse corredor lindo que está, gente. O pessoal do toque final pintou, colocaram os spots. Quem lembra, gente, que era só uma bola aqui, redonda. Ai, a Karine, no projeto dela, colocou que iam ser spots quadrados. Eu nem sabia, gente. Eu tive uma surpresa quando eu cheguei, porque eu nem imaginava que seria desse jeito. Eu achei a coisa mais linda, gente. Está um corredor muito lindo, sabe? Vegano. Que eu gosto de verde, né? Aí fica assim. Ai, mas eu achei a coisa mais linda, gente, com esses spots. Spots. Agora, né, é de dia, então vocês conseguem ver o quarto assim. Acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Deve ter algum take assim já. Aí, aqui, ligo o leje. Ai, que lindo. Ai, eu amei tanto. Ai, ficou muito lindinho, gente. Ai, eu adorei. Eu adorei. Só que esse LED, gente, tá com problema na... Ah, é alguma caixa que vem. Não me pergunta muito, não, que eu não sei detalhes, tá? Mas aí, tá com problema. Aí tem que fazer a troca do LED, porque ele não é só azul. Ele tem várias cores. Mas acredito eu que a gente vai usar mais o azul em vermelho, tá? Em de red. Mas, por enquanto, é isso daqui. Agora, vamos lá pro cenário. Ai, gente, que lindo. Aqui, como vocês podem ver, é a minha bancada barra penteadeira, né? Aqui eles fizeram esse tampo de vidro, aí vão ficar alguns separadores. Só que, gente, vamos ser muito sincera com vocês, né? Eu não vou colocar, tipo, maquiagem aqui, sabe? Vou colocar acessórios de cabelo, joias, né? Minha. Porque, gente, eu não me maquio aqui no dia a dia, sabe? Maquio em pé no banheiro. Aqui é realmente pra gravar pra vocês. Vocês conseguem ver, gente? E a diferença agora das gavetas? Então, pedi pra diminuir pra eu ficar mais à vontade. Porque essas gavetas aqui estavam grandes, aí eu pedi pra diminuir. Ela queria diminuir todas, mas eu falei que não era necessário, tá? Essa aqui, pra mim, já me atende muito pra pegar uma base da Virgínia, né, gente? Uma mascara de cílio da Karen. Eu jogo tudo aqui e já me atende na minha bagunça, entendeu? E aí, gente, aqui, ó, vão ficar toda fiação, entendeu? E tuto pom. Vão ficar os fios pra não ficarem jogados, né? Então, acho que isso também é bem legal, sabe, gente? Agora, essa gaveta aqui que eu não entendi pra que que é. Será que é pra fio também? Ou é pra eu acumular bagunça aqui? Eu acumulo, hein? Nossa, Nelo me irrita. Eu jogo o Nelo aqui dentro, sabe? Vai ser o cantinho do castigo do Nelo. Nossa, esse calabouço. Vai ser esse calabouço aqui, ó. O Nelo vai ficar aqui dentro se não me respeitar. E aqui, gente, não sei se vai tá focando pra vocês é onde vai ficar as iluminações, né? Que eu tô pra comprar. Ainda nem comprei iluminação nova, gente. É um investimento pra vocês no meu cenário, tá, gente? Aí, aqui vai ficar as iluminações e tuto pom. A cor, né? Essa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver a diferença da cor que tinha antes, tá? Mas eu amei esse rosinha, gente. Achei que tá uma super vibe. Uma coisa mais clean, sabe? Tá muito clean, né? E, provavelmente, eu vou começar os vídeos já com esse cenário aqui mesmo, com essa palha dona, entendeu? Com essa portona aqui aparecendo, tá, gente? Até ficar pronto essa parte aqui. Mas isso aí eu explico depois pra vocês, tá? Todas as portas, gente, estão super pintadinhas, tá? Que eles pintaram tudo de novo. O pessoal da Toque Final pintou porta. Pintou... O que que é isso aqui, gente, que eu não sei o nome disso? Nossa... Sei lá, aureola pra porta seria? Eu não sei. Ai, mas pintaram todas as portas, todos os... Gente, eu não tenho nome de nada. Rodapé. Eu acho que isso aqui é rodapé de porta, né? Rodaporta, então... Eles pintaram todos os rodapés de branquinho, todas as portas. Pra ficar super bonito e vegano pra vocês. E pra mim também, tuto pom. A sala não tem muito, gente, o que mostrar. Porque estão todas as baguncinhas. Essa cama, ela vai lá pro quarto. Acho que eu já expliquei pra vocês que essa cama vai lá pro nosso cenário. Pro nosso cantinho, né? Pro nosso abaixo. Então, tipo, tá tudo aqui. Tudo que era do quarto, tá aqui. Então, tem essa baguncinha mesmo cis. Mas depois vai tirar com o tempo, né, gente? Ó, gente. Vou mostrar pra vocês, não contar pra ninguém não, tá? Esse bastão aqui é o LED. Que vão instalar aqui na sala. E esse douradinho... Vai ficar... Ai, vai ficar, ó... Ali, olha, gente. Vai ficar ali. De algum jeito, eles vão colocar ali, entendeu? Então, já estão chegando as iluminações também, gente. Esse prata... Eu não sei onde fica prata, gente. Não me remember. Não lembro mesmo, tá? Oi, meninas! Tudo bom? Mais um dia daqui do vlog, né, gente? Enfim, já voltei, tá? Aqui pra casa, assim... Tá uma zona, tá uma zona. Mas não dava mais pra ficar lá naquele flat, né? Mas assim, gente, eu não ia nem gravar hoje. Eu ia deixar pra gravar amanhã. Porque amanhã vão instalar as luminárias aqui em casa, né? Como vocês podem ver, né, gente? A parede ficou pronta. Eu acho que eu já tinha mostrado isso em algum momento, né? Ó, o corredor também, né, gente? Tá ali pronto, sabe, gente? Mas tá uma baguncinha ainda aqui em casa, né? Mas eu queria tanto mostrar, gente, que meus seguidores me deram, né? Que eu tive uma semana super turbulenta, difícil. Porque foi uma convidada no programa. Não quero nem ficar falando dela muito, sabe? Mas uma convidada do programa foi e me bateu, né, gente? Sofri agressão. Olha só, gente, que coisa mais linda que ele... Ai, o Teodoro tá... Gente, o Teodoro amou. Ai, o Teodoro, ele tá brincando com... Cadê ele? Cadê o Neném? Cadê o Neném? Gente, ele não para de brincar com o brinquedinho, com o presentinho que vocês me deram, tá? Muito obrigada, eu e o Teodoro amamos. Ai, gente, vocês me deram, né, gente? Esse buquê de flor, acho que foi a coisa que eu mais gostei, gente. Ai, achei lindo, lindo, lindo demais. Ai, Teodoro, mas não pra fazer barulho, não. Caralho, estourou? Gente, esse cachorro é muito atentado. Teodoro não era pra estourar, não, Neném. Acabou com a brincadeira. Poxa, não era. Ai, fiquei triste. Tô rindo, mas tô triste aí, Neném. Enfim, queria muito agradecer a Nação Blogs Nation, gente, que é um portal, né, que eu tenho de notícias, né, gente. Eles me mandaram essa cartinha linda. Mas eu achei a coisa mais lindinha, gente, sério. Eles super me entendem, né, sabe? Do que eu tô passando, né, desse momento difícil da minha vida. Mas, né, enfim, eu vou superar, gente. Podem ter certeza que eu vou superar tudo que me fizeram, tá, gente? Eu amei, 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 gente. Ainda vem um Kishikash. Ai, que nóis! Não é toda mulher que recebe rosas, né, gente. Sabe? Ainda mais que rosas são caras, né. Ai, eu amei, 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 amei. Eu combino muito com esse vermelho rosê, né, rosa. Essas rosas, né, gente. Enfim, só pra dar um update da mudança, do vlog da mudança. Aí chegou a mesa, né, gente. A mesa aqui. Agora, né, a cama tá lá no quarto também. Depois eu mostro pra vocês de dia, né. Dia a dia eu mostro mais pra vocês, tá? Porque agora o Teodoro, realmente, ele tá no momento, no momentinho dele. Neném, agradece aqui, neném. Agradece? Agradece aqui, nenenzinho. Agradece, neném. Chega pertinho. É selfie. Aqui, ó. Chega pertinho. E se eu pegar aqui, ó? E se eu pegar aqui? Ai, obrigada. Obrigada, meus pais. Amo vocês, hein. Até amanhã. No caso, mais tarde. No caso, aqui é um segundo. Gente, não sei mostrar muita coisa ainda. Carpete um pouco sujo, né? Agora o pé não vai ficar mais preto. Aí pegamos uma coisa bem pequena, assim, também, sabe? Pra não exagerar muito também, né? Tava só um pouquinho sujo. Então a gente pegou esse carrinho aqui, pequenininho, tá? Pra limpar agora. Bom, gente, olha, já mais um dia aqui também, né, de Diário da Reforma. Vou encerrar por aqui. Mas antes de encerrar, eu vou mostrar pra vocês como que está salindo, tá? Tá, tipo, ficando acasado de meus sonhos de verdade, gente. Tenho muito a agradecer a vocês, tá? Eu voltei agora de frente com o Blogueirinha, né? Com a Marina Sena que eu fiz. Então eu queria já fazer já à noite mesmo, pra vocês verem como que tá com a iluminação. Só que assim, gente, tá bagunçado. Porque eu tô arrumando as malas pra ir pro São João da tarde. Então tá bagunçado, não tem o que fazer, entendeu? Eu sou essa blogueira da realidade pra vocês. Eu vou mostrar do jeito que tá, mas tá lindo e tá bonito. Como vocês vão ver, né, no dia, né, da Casa Vogue. Aí é outra coisa, tá? O normal mesmo também, porque eu, né, me mudei essa semana pra cá. Então, gente, tá assim, tipo um boom, né, aqui em casa. Então eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá agora. Bom, meninas, a casa tá assim. Parece que não tá bom, mas tá lindo. Olha, gente, esse lustre maravilhoso. Ficou desse jeito a parede, gente. É que agora tá noite, né? Tá noite pra noite, mas a parede tá linda. Coisa mais linda do mundo, mais vegana do mundo, gente. Não vai ficar o quadro do Romero Brito ali, tá, gente? Aí tá aqui. Pra vocês verem como é que tá agora. Ai, o xixi do Teodoro ali, gente. Faz parte da decoração, né? Aqui, olha, gente, não sei se vocês conseguem ver. O carpete tá até mais limpo, porque limparam hoje, tá? Aí aqui também, né? Colocou também aquela luminária ali. Essa mesa aqui, gente, vai pra baixo do lustre, tá? Vai ficar ali embaixo do lustre. Mas tem que vir alguém pra meio que instalar a mesa. Porque embaixo é de pedra, né? Então vai vir o pessoal mesmo da... Quem entregou a mesa, que no dia não podia instalar. Porque eles ainda estavam instalando aqui. O pessoal da toque final tava instalando os lustres e tutupom, gente. Olha só que enorme, tá? Esse daqui... Isso aqui, qual que é o nome, gente? Eu esqueci o nome desse. Esqueci. Aí aqui, né, gente? Essa cama vai lá pro meu estúdio. Ainda não foi, mas vai. Aí colocaram também, gente. O pessoal da toque final colocou aqui o... Esse lustre aqui, né? Não sei qual que é o nome desse aqui, não. O quadro tá ali, né? Mas o quadro vai ficar aqui focado aqui, onde tá o ventilador. Tão vendo que tem até uma luz já que bate pro quadro, né, gente? Ele vai ficar focado ali. O pessoal da toque final também, gente. Eles mudaram todos os... Os bocais aqui, tão vendo, gente? Todas as tomadas, ó. Porque ela era de duas, colocaram todas de três. Da casa inteira, gente. Todas de três. Mudaram tudo. Ó, mudaram ali também. Colocaram ali também, gente. Mudaram aqui, olha. Onde liga e desliga. Mudaram tudo. Vou mostrar pra vocês o corredor. O corredor, gente, com a luz ligada, ficou assim. Foi a coisa mais linda que a casa. Realmente, tá uma bagunça. Ai, tô morrendo de vergonha. Então, o corredor ficou desse jeito. Aí, o quarto, gente... Ai, quarto eu não vou mostrar, não. Nossa. Ai, tá muito bagunçado. Não vou mostrar, não. Ai, gente, coisa rápida, tá? Que eu tô arrumando a mala, tá? Mas, assim, tem as duas ali, entendeu? Aquela tá até torta. É que dá pra ficar girando, sabe? Então, tipo... A minha... Pior que aquela é o meu lado. Enfim, gente, tá ali, entendeu? Ai, chega. Já mostrei muito já, né? Como tá. Ó, aí acende a luz, entendeu? Ainda tem umas coisas pra fazer no quarto. Mas, por hora, tá assim. Desse jeitinho. Ai, eu não queria mostrar bagunçado. Ai, não sei nem se vai pro ar. E aqui, gente, é o meu estúdio, tá? Que aqui é a minha bancada, né? Minha penteadeira, né, gente? Aqui tá a parte de trás dos vídeos que eu ainda nem comecei, né? A gravar nem nada, sabe, gente? E aí, tá aqui assim. Ali é a parte do ar-condicionado, né? E aqui também é o novo... É a nova luz, né? Do estúdio, assim, sabe? É o mesmo da sala, só que branco, no caso, né? Aí, no final, fica assim, gente. Ai, eu tô amando. Tá muito bagunçado. Depois, quando ficar pronto, eu mostro melhor pra vocês. Já tá até o ar-condicionado aqui pra instalar, entendeu? Mas é meio que isso aqui. Uma coisa bem Mari Maria. Sabe? É bem Mari Maria essa cor, né? Da base dela. Ai, gente, desculpa. Mas, realmente, se eu não mostrasse agora pra vocês, eu só ia poder mostrar na semana que vem, entendeu? Eu ainda tô curando meus traumas, curando os meus medos, né? Vou lá pra sala, que a luz lá da sala é bem melhor, né? Que eu ainda tô curando os meus traumas, sabe, gente? Curando os meus medos. Então, tudo por conta da Mari, né? Vocês sabem disso, de tudo que eu tô passando, né, gente? Enfim, dando até descamação, sabe, gente? Caspa ceburreica, por conta da Mari, né? Mas é isso, gente. Vocês gostaram? Eu sei que, tipo, não deu tanto pra vir assim. Mas já deu... Dá pra ter uma noção, né? Uma noção, assim, dá pra ter, né, gente? Quero saber o que vocês acharam, gente, na minha casinha. Comenta aqui o que vocês estão achando, né? Tá tudo muito vazio, sabe, gente? Carpete tá até molhado, porque vieram limpar aqui hoje, sabe, meninas? Então, tipo, se acalmem, que vai ficar pronto. Eu não sei se eu volto pra mostrar mais coisas pra vocês. Porque agora é mais decoração. E não vai ter diário da decoração por conta da Casa Vogue, né? O tão sonhado vídeo da Casa Vogue vem aí, né, gente? Então, tipo, eu não sei realmente se vai ter ainda uma terceira parte, sabe? Mas eu queria, mais uma vez, gente, agradecer a Karen, que fez o projeto. Que tá super acompanhando aqui em casa, sabe, gente? De dia eu mostro melhor pra vocês aqui, né, nos stories. Quem segue nos stories, quem segue a Karen já tá vendo tudo já. Quem segue a Top Final também, gente, também... Olha, já estão seguindo eles. Então, se vocês quiserem ver tudo, gente, direitinho, vai lá no Instagram deles. Que eles são os parceiros aqui do canal. E está reformando aqui. Eu tô muito grata. Eu também tenho que agradecer a vocês, que sem vocês nada disso seria possível, gente. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo, que eu não sei quando que vai ser. Porque aqui ainda tá do jeito que tá, né? Quando eu arrumar meu cenário, eu volto. Eu nem sei, gente, se eu vou completar, sabe? Assim, arrumar o cenário inteiro de uma vez e já voltar com tudo. Porque eu acho que isso vai demorar ainda, né? Reforma demora, né? Só quem já fez reforma em casa sabe. Eu sei que, tipo, deve ser o quê? Umas cinco pessoas que me seguem que já fez reforma em casa e deve saber, sabe, gente? Que a maioria de vocês eu entendo da condição financeira de vocês. Que nunca reformaram nada, né? Mas é isso, gente. Um beijo e tchau!